Agora vamos falar do método, esse é o método para fazer o diagnóstico, angiotomografia do tórax com protocolo TEP. O que a gente vê na anjo? A gente vê, na verdade não, o que a gente deixa de ver, a gente não enxerga, a gente tem uma dificuldade de enxergar, a gente tem uma falha de enchimento. Então normalmente quando eu injeto contraste, o que eu quero ver no vaso? Contraste. Se eu injeto contraste e dentro do vaso eu estou vendo áreas que não tem contraste, eu tenho falhas de enchimento e normalmente isso é tronco. Então aqui eu tenho o tronco da pulmonar, que inclusive está dilatado, eu tenho uma falha de enchimento que está assim, ela está assentada sobre os ramos arteriais pulmonares, ou seja, eu tenho um braço dela aqui à direita e eu tenho outro braço dela aqui à esquerda. Então é uma falha que está assentadinha aqui na bifurcação do tronco. Eu chamo isso de trombo encela ou trombo a cavaleiro. Basicamente esse trombo aqui é um trombo com maior risco de fazer instabilidade hemodinâmica, porque ele tem um potencial maior de aumentar a pressão arterial pulmonar aqui e gerar cor pulmonar, que para quem não lembra, cor pulmonar é a disfunção da câmara cardíaca direita por um problema pulmonar, no caso o problema da árvore pulmonar, da árvore arterial pulmonar, nesse caso aqui em específico. Então eu tenho o tronco da pulmonar aqui e aqui é uma sombrinha desse trombo a cavaleiro, eu estou descendo mais aqui e eu vejo que eu tenho muito trombo também nos ramos. Olha aqui, vem, vem com traje, com traje, de repente preto. Não é para ser assim, é para ser branco. Isso é trombo, isso é falha de enchimento de um lado e do outro. Ok? Ó, 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 vou aumentar aqui. Está vendo? Está vendo um pontinho preto lá dentro do vaso e na periferia é branco? Isso aí é um aspecto clássico do trombo agudo. O trombo agudo, ele está no centro do vaso. Às vezes ele oclui o vaso todo, mas às vezes ele oclui o centro da luz do vaso. É diferente da trombose crônica, que não é o objetivo da aula, que oclui a periferia do vaso, mas no centro ele está passando sangue. Beleza? Então, trombo no interior de artéria segmentar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma